A paz do Senhor Jesus Cristo, amados, nós queremos que abrir a Bíblia agora, né? Provérbios 8, 35, nós iniciamos hoje uma série chamada Fome e Sede de Deus. Onde nós queremos discorrer a importância da igreja dos últimos dias na Terra. Igreja de Laodiceia praticamente, quase que em todos os lugares, há um esfriamento, amados. Não digo placa, não digo igreja, um esfriamento quase que geral. Mas Deus tem um remanescente que está firme no propósito. Está firme na visão original, a qual foi determinada por Deus para a igreja. E aqui em Provérbios 8, 35, diz assim, Porque o que me acha, achar sabedoria, achar Jesus Cristo, achar a palavra verdadeira, genuína, acha Deus. Aquele que me acha, acha a vida. Porque o que foi que Adão perdeu? A vida espiritual. Quando Adão pecou, escolheu a independência, a independência, ele morreu espiritualmente. Então, antes da bênção, antes da promessa, nós precisamos do quê? Da presença. Aqui nós vemos que a vida espiritual, esse avivar pela palavra, ser de novo gerado pela palavra, produzirá em nós o quê? A fé sobrenatural. A vida nada mais é do que a capacidade de conhecer a Deus, amar a Deus, e andar nesse caminho cada vez mais para a glória dEle. Aqui ó, porque o que me acha, acha a vida, e alcança o favor do Senhor. Veja, que o alcança o favor do Senhor, vem como consequência, e alcança o favor do Senhor. Nós não vamos na igreja para alcançar o favor do Senhor, isso é um atalho. Vamos fazer uma campanha para que a bênção venha. Aí você está pulando fase, olha o que diz ali, o que me acha, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Então, nessa ordem, se foi pela independência que o homem se afastou de Deus, agora, pelo temor, pela comunhão, ele produzirá esta fé. Olha só, a queda roubou a percepção da sua presença. Adão, na viração do dia, ele tinha saudades de Deus, ele adorava a Deus, ele se derramava de Deus, ele tinha comunhão, amizade. E agora, o homem morreu espiritualmente, diz, o que me achará, achará a vida, por quê? Porque a morte reina naqueles que não tem o espírito da vida. Porque, Adão morreu, quando eu disse, se você comer essa árvore, você morrerá. E o que é a morte? É não perceber a presença. E outra coisa, sabe por que não percebe a presença? Jesus disse, eles não podem receber esse espírito porque não veem. Não só perder a percepção da presença, perder a própria presença. E agora, nada mais maravilhoso do que colocar essa presença em primeiro lugar. Não a promessa, mas a presença. A queda roubou a percepção da sua presença. O pecado roubou-nos a presença. Não basta o atalho de ter as promessas. Veja aqui em Jó 5, começamos em Provérbios, né? Antes de Provérbios é Salmos, antes de Salmos é Jó. Gosto desse versículo aqui, ó. Abra tua Bíblia, capítulo 5. Jó 5, queridos. Versículo 13. Olha lá. Jó 5, 13, diz assim. 13. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O conselho dos que tramam se precipita. Sabe o conselho precipitado? É um conselho sem pena em cabeça, que não analisa os efeitos da queda. Houve uma queda. Essa queda produziu morte espiritual. E sabe o que uma pessoa morta precisa? Ser vivificado pela palavra. Ser de novo gerado pela palavra. Ele não precisa de vida. E sabe o que as pessoas dizem? Vem aqui zumbi. Tá na moda agora, né? Walking Dead. Vem aqui os mortos buscar a benção com envelopes. Mortos. Nós não adiante ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A pessoa tá morta, misturada com o mundo. A sua alma não ama o Senhor. A sua alma, misturada com os ídolos. A sua alma não conhece a Deus. Mas lá está ela, passando uma campanha, buscando uma benção. O conselho dos ímpios se precipita. E que é precipitar? A pessoa, a casa dela tá caindo. Aí ela compra a televisão com 49 polegados. Aí cai em cima da televisão com 49 polegados. A casa dela tá caindo. Aí ela pega e compra um carro novo e põe do lado. Aí a casa cai em cima do carro. Porque nós temos começado o começo. Qual a prioridade aqui? Vamos ver. Por onde eu vou começar? Ora, a restauração da alma. A restauração da comunhão com o Senhor. Isso foi perdido. Foi daí que o homem perdeu a comunhão com o Senhor. Então agora vamos buscar do começo. Mas o conselho dos ímpios se precipita. Você não precisa se preocupar com a sua alma. Nem com o lado de lá. Apenas o que está precisando é de dinheiro. E aqui nós temos uma campanha financeira de prosperidade. Esse é um conselho que se precipita. Que pula o essencial. Amados, que Deus nos dê essa lucidez nesses últimos dias. De ficar na simplicidade do Evangelho. Lá em 2 Coríntios capítulo 11. O Senhor diz assim. Olha, eu temo. Como a serpente enganou a Eva. Vocês sejam apartados. Separados. Da simplicidade de Cristo. E do Evangelho de Cristo. 2 Coríntios 11, queridos. Versículo 13. Né? E ali diz. Se alguém pegar outro Cristo. Sabe qual que é outro Cristo? É o Cristo que está preocupado. Que você prospere antes de... Querendo restaurar a sua alma. E a sua comunhão com o Pai. Porque a Bíblia diz em Pedro. E isso está tão claro, queridos. Que Jesus Cristo morreu em primeiro lugar. Para nos levar de volta. A Deus. Ele morreu em primeiro lugar. Para que nós consigamos ter aquela comunhão que Adão tinha na viração do dia com o Pai. Agora, eu fico pensando, queridos. Por que as pessoas não entendem que isso é prioridade para Deus. E que isso poderia ser prioridade para todo aquele que estiver cheio do Espírito Santo. Todo aquele que estiver cheio do Espírito Santo. Pensará dessa maneira. Hã? 3, 18. 1 Pedro 3, 18. Fala que Jesus Cristo morreu em primeiro lugar. Para conduzir-vos a Deus. Porque Adão saiu do paraíso. E aí vieram as consequências lá do trono 28. Agora adianta reverter os efeitos. Ficar tirando as folhas. Vamos para a raiz. Vamos matar isso aí pela raiz. Lembra quando Jesus amaldiçoou a figueira? Eles olharam e não viram nada. Olharam, viram, viram nada. Diz que a figueira secou desde a raiz. Por isso que o Senhor diz lá em Efésios 3, 18 lá. Aprofunde as suas raízes no solo do amor de Deus. O que nós precisamos, pela graça agora. A renovação da nossa mente. É perceber que Deus pode ser percebido hoje. Adorado hoje. Que nós podemos servir Ele hoje melhor que ontem. E para esse de mim, pessoa que está pensando assim. E que está neste caminho, neste foco. Deus não nega a benção. Não nega a cura. Não nega a prosperidade. Ele acrescentará as demais coisas. Isso como consequência é benção. Mas quando nós viemos à igreja para trabalhar para Deus. Para merecer a benção. Viemos para a igreja buscar a benção. Eu vim aqui buscar uma benção. Isso não é bíblico. Quando o Senhor criou uma igreja. Ele criou uma igreja. Um povo para voltar-se para Ele. Ter em comunhão com Ele. Porque uma noiva não noiva um rapaz. Por causa da herança. Ela é uma prostituta. Ela noiva o rapaz porque ela gosta do rapaz. Ela noiva com o rapaz porque ela tem comunhão com o rapaz. E aí ele sendo rico, tudo que é dele passa para ela. Automaticamente isso aí é inevitável. Nosso Deus é rico. E Ele tem prazer de compartilhar as bênçãos conosco. Não é? O que nós vemos aqui em Filipenses 3.19, Davi. Está muito claro aqui na palavra de Deus. Pessoal, não falta um culto. Mas Filipenses 3.19 mostra claramente. Que uma pessoa que vem apenas na igreja buscar a benção. Ela está desviada. Por que ela está desviada? Desviada do propósito quando Deus criou a igreja. Olha o que diz ali em Filipenses 3.19. O destino deles é a perdição. O Deus, agora com letra em minúscula. Veja lá em Filipenses 3.19. O Deus deles é o ventre. Ou seja, o seu apetite. As suas necessidades físicas, temporais apenas. A glória deles está na sua infâmia. Eles se gloriam naquilo que não vale nada. Só vergonha. Visto que só se preocupam ou só buscam as coisas terrenas. É errado buscar as coisas terrenas? Não. Agora ele só, essa palavra só. O interesse e o foco deles é esse. Nós não podemos servir a Deus e amar mão. Ou nós vamos à igreja para se entregar a Deus, adorar a Deus e sermos restaurados em vasos que tragam glória para Ele. Sabe o que acontece com uma igreja que não faz isso, amados? Ela gera uma safra de crentes carnais, mundanos, misturados, que envergonham o nome do Senhor e blasfemam o nome do Senhor. Se você não gera um povo que está buscando comunhão com o Senhor, que não teme a Deus, que não santifica a sua vida, mas apenas um povo que busca bênção, você gera uma safra de crente mundano, morno, misturado, que envergonha o Evangelho, blasfema o Evangelho e o nome do Senhor. Porque aqui em Hebreus 9,9 diz que a repetição litúrgica, o ritual, a religião, a repetição litúrgica, Hebreus 9,9, diz Não produz mudança na consciência, não consegue aperfeiçoar o adorador. Porque se você adora quem você não vê, você sempre vai adorar de uma forma mecânica. Hebreus 9,9 Então, o que acontece? A repetição não produz aperfeiçoamento. E está claro lá em Efésios 4, do 11 ao 13, E quando Deus criou a igreja, deu uns para apóstolos, outros para pastores, mestres, evangelistas, visando o aperfeiçoamento dos santos, dos saudas. Então, este é o propósito. E aqui em Hebreus 9,9 diz que essa repetição litúrgica, sabe, esses cânticos decorados, essas campanhas repetitivas, fazem com que você veja, Gisele, a pessoa hoje, servindo a Deus. Você pega ela daqui a 15 anos, ela não mudou nada. A maneira de lidar as pessoas, a maneira de tratar as pessoas, a maneira de ela ver o mundo, a maneira de ela servir a Deus, está estacionada. Por quê? Porque não se progride naquilo que não se trabalha. Ó, se eu não trabalho meus músculos, eu nunca vou ficar com o corpo de atrofilista. É ou não? Porque você não cresce naquilo que você não desenvolve. Ó, tem uma faculdade aí de medicina. Eu e você não estamos frequentando, Davi. Sabe o quanto nós estamos aprendendo em medicina? Nada. Porque nós não estamos envolvendo-se nisso e praticando isso. Então, a palavra de Deus dá uma diretriz clara. É por aqui, ó. Quando eu troco isso para uma repetição religiosa, aí Hebreus 9,9 diz, não haverá aperfeiçoamento. A pessoa fica estacionada. Você vê. Ela, há 15 anos atrás, orava e vivia preocupada. Hoje ela não vive preocupada. Qualquer coisa chateava ela. Qualquer coisa chateia ela. 15 anos depois. Porque assim como foi na vida de Noé, será na vinda do filho do homem? Ou seja, a alma do homem, ela não se modifica por acidente. Você não chega no terreno baldio e por acidente, olha, nasceu a melancia. Não. A alma do homem, ela não se modifica por acidente. É o culto racional. É uma busca, uma dedicação, um direcionamento para que isso aconteça. Isso não acontece por acidente. Portanto, quando isso não é o direcionamento profético da igreja, as pessoas não crescem na região de alma. Eles estão buscando a bênção, mas a sua alma está doente. A sua alma permanece doente. E você vai ver, daqui a 10 anos, as mesmas fragilidades, as mesmas mesmices, as mesmas manias, as mesmas fraquezas estão ali. Por quê? Porque elas não foram tratadas, porque enquanto Deus queria tratar essas fraquezas e tratar a questão do caráter do homem, ele estava sendo incentivado para o púlpito para correr atrás da bênção. Agora, veja bem, eu corro atrás da bênção preocupado. Eu corro atrás da bênção magoado. Eu corro atrás da bênção misturado com o mundo e mudando. Eu corro atrás da bênção sem fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Mas se eu não estou ouvindo sobre como encontrar a fé, que é a sensência, a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, eu estou falando de algo que eu preciso, mas eu não mostro como e o caminho para chegar lá. Então, eu não chego lá. Então, o que acontece é, eu estou fazendo uma campanha, jogando envelope, com o coração preocupado com a conta, mas eu não estou sendo restaurado para confiar em Deus, entregue, confia, a ponto de chegar a perceber que eu tenho domínio. O que é o domínio? Não é eu dominar a Deus nem mandar em Deus. O domínio é eu obedecer a Deus naquilo que Ele me deu domínio. Porque Ele diz em Lucas 10, 19 e 20, para nós exercermos o domínio contra tudo aquilo que é das trevas. Mas, isto é para os maduros, que tem os seus sentidos exercitados na Hebreus. Ora, como que você vai esperar que uma pessoa mundana, com o espírito do erro nela, tenha o espírito de fé? Como é que você espera uma atitude de Cristo em uma pessoa carnal? Se, diz a Bíblia, em Romanos 8, 7, que o carnal, nem que ele queira, ele pode obedecer a essa palavra. Entende? Como você vai esperar fruto espiritual de uma semente carnal? Como que você vai esperar que as promessas aconteçam na vida de uma pessoa que não tem fé? Por que não tem fé? Porque não limpou o seu coração. É uma geração que nunca foi lavada. Então, o conselho dos ímpios se precipita por quê? Porque promete a bênção sem preparar o camarada para crer. Aí a pessoa fica ali com o coração antigo, a mente antiga, misturado com o mundo e esperando a bênção. E lá vai envelope. E lá vai envelope. E lá vai envelope. Depois acaba se decepcionando com Deus, mas Deus não tem nada com isso. Porque esse sistema religioso não tem nada de Deus. Esse sistema religioso não foi ideia de Deus e não tem espalda bíblico para aquilo. É muito triste, amados. Quando nós falamos em fome e sede de Deus, essas coisas precisam ser despertadas. vivificadas em nós todos os dias. Essa chama tem que ser despertada porque não broca naturalmente. Esse mundo trabalha para nos afastar de Deus, esquecer de Deus, duvidar de Deus, desconfiar de Deus. Há circunstâncias, provas, tentações. Então, é uma busca consciente, continuada, focada, porque ninguém vai ter fome e sede de Deus a vida toda se ele não buscar isso pela graça, com... tomar isso à força. Você pensa que o amor pelo Senhor é uma coisa assim, simples? Alcançar um coração inclinado ao Senhor, que ama o Senhor, é a tarefa mais difícil no planeta Terra. Não há maior conquista que você pode ter do que um coração conquistado por Deus, apegado em Deus, que valoriza a Deus, que ama a Deus, que honra a Deus. e ter um coração assim, e manter um coração assim, é excelência total. Você encontrar um cristão que adora a Deus. Lembra Paulo? Eu adoro a Deus passando dificuldade ou tendo abundância. Ele estava tão apegado no Senhor, disse, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Totalmente desapegado. Não que ele era uma pessoa céfala, uma pessoa que não tinha fome, que não tinha desejos. isso aí é lícito. Porque ele não colocava isso em primeiro lugar. Porque ele não era uma pessoa, assim dizendo assim, da apologia da miséria, né? Eu gosto de passar fome. Não quero a bênção. Todo extremo é doentio. Ele não falava isso, não. Se colocasse uma comida boa, Paulo comeria. Entende? Então, nós precisamos ter essa moderação, queridos, de nem fazermos apologia a correr atrás da prosperidade, e nem fazer apologia de dizer que é bom ser pobre e passar falta de dinheiro e cortar água, cortar luz e ficar sem calçado. Ai, aleluia, como é maravilhoso. Não. Nós vamos buscar o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. Pois o Senhor falou que seriam acrescentadas. Mas nós não vamos com muita sede ao pote. Olha o que diz Jeremias 23, 22, queridos. Olha que palavra extraordinária, Davi. Jeremias 23, 22. O que nós vemos é um direcionamento necessário para o homem caído. Houve uma queda e agora um norte. Para onde você vai voltar agora a metanoia? Para onde você vai com o seu carro? Olha o que diz aqui em Jeremias 23, 22. Mas se estivesse, é todo verdadeiro profeta. Mas se esses verdadeiros, se esses profetas estão falando aí para vocês aí, blá, 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 titi, sabe servos, quem é de servos? Olha o que ele diz aqui. Mas se estivessem estado no meu conselho, ou seja, tomando conselho com Deus, conversando com Deus, não só pedindo a benção, porque hoje, o Senhor Jesus é, as pessoas vão até a igreja, elas pedem a benção, mas elas não buscam conselho. Eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero que o Senhor fale. Eu quero que o Senhor se revele. Essas coisas não são buscadas. E se eu não busco, eu não cresço nessa direção. Poucas pessoas são aconselhadas por Deus. Olha o que diz aqui. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo. E olha, aonde que conduziria esse povo? Para quê? Para o arrependimento, para mais perto de Deus. Olha o que diz ali. E teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade às suas ações. É aqui que seriam tratados. É aqui que está o foco que vai brotar a fé. É aqui que tem que sair as bactérias espirituais para que a pessoa enxergue. O colírio da fé está aqui, ó. Saindo o pecado, o homem enxerga a Deus, o amor de Deus. Porque diz aí, que o pecado tem o poder de encobrir a Deus, aí você fica com medo de Deus, você não consegue ter fé. O pecado cria uma cortina. Por isso que diz lá em 2 Coríntios 3, 17, lá, que quando, 16, 17, 18, e quando algum se volta para o Senhor, o véu é tirado. Esse véu é essa cortina da carnalidade, mundanismo e pecado não confessado que não deixa de perceber o amor de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Olha o que diz ali, Davi, olha, Miquéias 3, Miquéias 3, rapaz, você está falando do Antigo Testamento. Não, queridos, a gente pode tirar muita coisa boa, assim, pela graça, não colocar a culpa nas pessoas debaixo da lei, mas sim o direcionamento de Miquéias aqui, o direcionamento que nós gravamos de lei de Jeremias, do Senhor Rosano, lá em Atos 3, 19 e 20, eles arrependei-vos e convertei-vos para que venham o refrigério. Jesus pregava isso também, certo? Então, nós não estamos pregando o Antigo Testamento somente, mas nós usamos isso sim, toda a Escritura é divinamente inspirada e nós podemos tirar coisas boas aqui dos profetas. Olha, Miquéias 3, 5, assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar. Você tem uma envelope? Então, paz, meu irmão. Mas, apregou guerra santa contra quem nada ele se mete à boca. Não dá nada de dinheiro para ver se eles vão te atender. Eles vão ficar bravos com você, vão criar uma guerra, porque o negócio ali é dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não tem valor nenhum. Para que eu vou ficar gastando tempo? Portanto, se você fará a noite sem visão e três trevas sem adivinhação, por ser a sol sobre os profetas e sobre ele enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão, sem todos eles cobrirão o seu bigode porque não há resposta de Deus. Eu, porém, olha lá, o contraste do verdadeiro profeta novamente, mais uma vez, olha lá, versículo 8, eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio do juízo e da força para declarar a Jacó sua transgressão e Israel seu pecado. Onde nós vamos tratar, queridos? Deus quer perdoar o pecado, precisamos do sangue de Jesus. Jesus morreu para nos libertar, não só da dívida, não só da doença, mas principalmente da carnalidade, do mundanismo, veja. Vamos começar pela raiz? Olha que o verdadeiro profeta, ele é visto como fanático, as pessoas não gostam de ouvir o verdadeiro profeta. Chega assim, ó, Deus tem uma vitória para você, aleluia, isso é de Deus. Olha, irmão, você quer catar o seu caráter, para com isso, você é fanático, você é salgado. Olha o que nós estamos vendo aqui, o verdadeiro profeta, ele trata aquilo que o homem não quer tratar desde a queda. O homem não quer mexer na ferida, mas se não mexe na ferida, a infecção espiritual não sai, a fé não brota. Se a fé não brota, ele vai rezar, 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 e não vai receber a bênção. Porque em Tiago 1 lá diz que aquele que ora sem fé, Tiago 5, tudo que ele pede ele não recebe. Então o que o inimigo faz, Davi? Mantenha a pessoa ali na dimensão da incredulidade do mundanismo e do pecado, o leva para uma religião para decepcionar-se com Deus. Onde ele vai dar dinheiro e seu tempo, vai fazer a campanha, vai dar dinheiro, vai dar o seu tempo, mas ali o coração não vai ser tratado. A alma, nenhum profeta está importando com a tua alma. Só ele quer que você dê dinheiro para prosperar e receber cura. Só isso que vai falar. Cura, prosperidade, cura, prosperidade, cura e paz no lar para não ter briga. Mas aqui, a alma não foi tratada. Então a pessoa vai continuar preocupada, vai continuar mudando, se vier o arrebatamento, ela não está preparada porque ela está se preocupando com coisas secundárias. O foco dela foi tirado, o foco da verdadeira igreja, ela foi hipnotizada a buscar aquilo que ela precisa, mas que já é dela, porque Jesus já deu não é biscovário. Então ela fica pagando por aquilo que já é dela, com a mentalidade de escravo. Nós não temos mais tempo, nós vamos continuar isso na quinta-feira, mas a sequência é essa. A palavra genuína produzindo o quebrantamento, o quebrantamento liberando o espírito de fé, e o espírito de fé se manifestando com domínio, trazendo fruto que traga glória para o Senhor. Esse é o caminho da intimidade com Deus. Se nós tivermos fome e sede de Deus, ouviremos a palavra genuína ou seremos conduzidos à palavra genuína. Aquele que é sincero, Deus conduz ele diante do verdadeiro profeta. Ele suporta e permanece diante do verdadeiro profeta. Porque Jesus diz, aquele que é minha ovelha, ele ouve minha voz, de maneira alguma virá e seguirá o estranho. Então, a palavra genuína, que é essa que nós ouvimos aqui de Miquéias, de Atos 3,19, de Mateus 6,33, a palavra genuína produzirá o quebrantamento. Sabe por quê? O quebrantamento é necessário? As igrejas que só pregam pensam em vitória, em milagre, em profetada, não produz quebrantamento porque não trata a alma. Não produzindo quebrantamento, o Espírito de fé não é liberado. Porque o Espírito de fé reexpluirão do quebrantamento. E esse Espírito liberado confirma nossas orações. Então, este é o caminho da sabedoria. O que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Deus te abençoe em nome de Senhor Jesus Cristo. e o senhor abençoe amém. Tchau.